Oi gente, sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Cintia Sato e esse é o Receitas da Japa. E no vídeo de hoje nós vamos fazer essa receita, estrogonofe de frango. E ao invés de usarmos creme de leite, vamos usar creme de ricota. Vocês vão ver que o resultado fica surpreendente. Além disso, para acompanhar, nós vamos fazer a nossa batata paga. Durante o vídeo de hoje eu vou te dar várias dicas imperdíveis para chegar a esse resultado. Então vamos cozinhar? E os ingredientes da receita são 1.5 kg de peito de frango, já cortado em tiras 1 cebola média, cortada em pulgos, foram aproximadamente 100 gramas 1.5 colher de sopa de alho picado, foram 3 dentes 1 colher de sopa de manteiga 100 gramas de champignon 1 colher de sopa de molho de tomate 1 colher de sopa de mostarda de jom Você pode usar a mostarda que estiver em casa, tá? Pode ser a mostarda normal, não precisa ser a de jom 1 colher de sopa de molho inglês Azeite Pimenta do reino Sal E o creme de ricota, que nós vamos substituir o creme de leite. O estrogonofe é uma receita onde temos uma carne com molho, e para isso o modo de preparo dessa receita é de grande importância para a construção dos sabores, então nesse vídeo eu vou te dar várias dicas infalíveis para toda a construção desses sabores. Bom, a primeira dica aqui é retirar a carne da geladeira pelo menos meia hora antes de fazer a receita, isso ajudará com que a carne ao entrar em contato com a panela quente, ela vai dobrar formando aquela casquinha, mantendo toda a suculência da carne. Se a gente colocar aquela carne gelada, amontoada em cima da panela, a carne vai soltar a água e vai perder toda a suculência, deixando a carne seca. Então aqui, a segunda dica é em um bowl, vamos temperar antes da carne, de começar a preparar a receita. O tempero é simples, pimenta do reino e sal. Temperar a carne antes de iniciarmos a receita já vai ajudar muito na construção dos sabores. A terceira dica é a escolha da panela. Vejam que aqui é uma panela de fundo largo que consegue comportar toda a carne de maneira que não fiquem amontoadas. Pois se a panela for de fundo muito pequeno, ao invés de dourar a carne, faria com que ela cozinhasse, soltasse muita água e depois deixaria a carne muito sica. Então numa panela bem quente, adiciono metade da manteiga e um fio de azeite. O azeite ajudará com que a manteiga não queime, além de agregar o sabor no nosso prato. Adicionamos agora o frango e ajeitamos ele na panela, para que fique bem distribuído. Assim todos os pedaços da carne entrem em contato com a panela. E agora bem importante, distribuiu a carne, não mexa. Nós precisamos deixar a carne selar, ou seja, fazer aquela casquinha por fora, mas que toda a suculência da carne permaneça dentro de cada pedacinho de frango. A intenção dessa etapa é apenas dourar, porque depois essa carne ainda vai cozinhar junto com o molho. Assim que dourar de um lado, vire e dure do outro lado. A carne selada, vamos reservá-la agora para refogarmos os outros ingredientes. Utilizando a mesma panela, vamos colocar a outra metade da manteiga e mais um fio de azeite. Não se preocupem se o frango deixou partes coladas na panela, isso faz parte de toda a construção de sabores do nosso prato. Adicione a cebola. E reparem que aqui, que à medida que a cebola for fritando, ela vai soltando a água e se unindo com todo aquele fundo da panela. Frite a cebola até dourar. Adicione o alho. E depois de um minutinho, voltamos a carne para a panela. Agora, adicionamos a mostarda de jom, o molho inglês e o molho de tomate. Misture bem. Acrescente o champignon e, por último, o creme de ricota. Aqui, o meu molho ficou bem encorpado. Caso você prefira o molho mais líquido, pode adicionar água na quantidade que preferir. Mas daí, adicione a água antes do creme de ricota. Finalize acertando o tempero com sal e pimenta do reino, isso se necessário. E já está pronto o nosso estrogonofe. Ele não precisa cozinhar muito tempo depois que adicionamos o creme de ricota. Para fazer a batata palha, nós vamos utilizar aqui duas batatas médias, bem lavadas. Vou ralar com a ajuda do mandolim, com a casca mesmo. Depois de ralar as batatas, nós temos que tirar toda essa água dela, para que ela fique bem crocante. Então, com um pano de prato limpo, nós vamos colocar aqui a batata. E espremer toda essa água. Olha o tanto de líquido que sai. Ela ficou bem sequinha, agora a gente vai dar uma soltadinha nela. Para fritar. Aqui no óleo quente, nós vamos colocar um pouco só da batata, tá? Para elas não grudarem. É um punhado. Para retirar, é quando ela começa a ficar dourada. Ela ainda vai continuar fritando. Se deixar muito tempo, ela queima. Agora é só ir fritando o restante, de pouco em pouco. Esse é o resultado da nossa receita de hoje. Servi com arroz branco, a batata feita em casa. Muito crocante. E o estrogonofe de frango, com creme de ricota. Se você gostou dessa nossa receita de hoje, deixe aqui nos comentários. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Bom apetite! E aí E aí E aí E aí